Música Durante três dias, mais de 140 juízas de todo o país trocaram experiências e discutiram propostas para implantação de políticas para juízas. Durante o encontro, o diretor da Infam, ministro Herman Benjamin, destacou que o número de mulheres no poder judiciário é baixo e deixa claro a desigualdade entre homens e mulheres. Nós temos que entender que o percentual de mulheres, um pouco mais de 30% na magistratura, este número é enganador, porque se refere, sobretudo, à primeira instância. Existem tribunais grandes com menos de 5% de mulheres na sua composição. Portanto, não basta apenas pegar o número seco para dizer, olha, nós estamos bem na fotografia. Nós não estamos bem na fotografia no que se refere ao princípio da paridade de gênero na magistratura brasileira. Isto vale para a magistratura federal, estadual, do trabalho, todas elas. A ministra do STJ, a Suzete Magalhães, contou que sente essa diferença. Nós mulheres representamos mais de 51% da população brasileira. Somos contingente, em maioria, mas somos sim uma minoria de poder. E, neste momento em que a Constituição brasileira acabou de completar 30 anos da sua vigência, a Constituição, que sabemos todos, ela equiparou homens e mulheres em direitos e obrigações. Após completar os 30 anos dessa Constituição cidadã, a realidade tem revelado que, infelizmente, no Brasil, a desigualdade de gênero persiste, e isso no âmbito dos três poderes. O vice-diretor-geral da Infam, ministro Og Fernandes, disse que não basta apenas discutir políticas de inclusão, é preciso colocar em prática. E destacou a importância do equilíbrio de gêneros no judiciário. O desafio de um país como o Brasil, com mais de 200 milhões de habitantes, uma população feminina enorme, que haja, efetivamente, o exercício da igualdade, da mulher, da sociedade brasileira. Ao final dos três dias do seminário A Mulher Juíza, as participantes reuniram propostas de melhorias no ambiente de trabalho. A juíza federal, que atua no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Camila Puli, saiu satisfeita do encontro. Ela percebeu que não está sozinha. Podemos trocar experiências e podemos ver também o quanto nossas experiências também são muito parecidas, né? As nossas angústias, os problemas pelos quais a gente passa, as causas que a gente julga, que apesar de serem diferentes em termos de matéria, mas as nossas expectativas, os nossos desejos são muito parecidos. Vemos, assim, todas as dificuldades na representatividade de mulheres nos seus quadros, principalmente nos cargos de chefias. A mulher dá uma outra visão, um outro olhar aos processos que são julgados, com todas as suas características que são importantes nesse processo decisório.